Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né, que vocês estejam bem, né, que eu tô bem, tô ótima, tá? Aqui a Paola, né, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, né, deixe seus comentários, deixe tudo aí, tá bom? Que aqui, gente, tá, vai ter vídeos todos os dias pra vocês, tá? Todos os dias aqui vai ter vídeo pra vocês, tá bom? É só vocês ficarem bem ligadinhos, gente, tá? É só vocês ficarem bem ligadinhos que vai ter muitas surpresinhas pra vocês também, né? Obrigada, né, todos vocês que estão assistindo meus vídeos, aqui a Paola tá apimentada, né, trazendo vários vídeos pra vocês e muitas coisas aí, tá? Espero que vocês gostem, tá? Espero que vocês curtam meus vídeos todos, tá? E espero que vocês assistam, gente, tá? Meus vídeos até o final também, tá? Espero que vocês assistam meus vídeos até o final, tá? E não esqueça de assistir meu vídeo até o final, né? Sempre tem aquelas surpresas, né, que todo mundo gosta, tá? Então, assistem meus vídeos até o final, gente, tá? E curtem bastante, gente, tá bom? Então, curtem bastante aí, tenho certeza, gente, tá? Que vocês vão gostar e adorar dos meus vídeos, gente, tá? E obrigada a todos vocês aí, tá bom? Obrigada a todos vocês que estão assistindo meus vídeos, né? Aqui é a Paola apimentada, tá? Apimentando seus dias, tá? Apimentando tudo pra vocês, tá? Agradeço a todos, gente, tá? Agradeço a todos aí. Tá bom? E tenha uma ótima tarde, gente, tá? Que vai ter surpresa todo dia pra vocês. Tá bom? Então, eu peço pra vocês, gente, tá? Não deixem de assistir meus vídeos, tá? Não deixem de assistir meus vídeos, tá? Tá bom? Obrigada. Obrigada. Obrigada aí. Um beijo. Quem quiser tá adquirindo vídeos, fotos. Ah, e não se esquecendo, gente, tá? Não se esquecendo, tá? Que todo dia vai ter vídeo pra vocês bons, tá? E não esquecendo, tá? Que eu tenho Olifans, tá? Quem quiser ver meus Olifans quentíssimos, tá? Lá eu tô fazendo com... Lá tem vídeos poderosíssimos, gente, tá? Eu vou deixar o link aí pra vocês, tá? E não se esqueça. Vão lá e confira meu Olifans ou meu Privass. Tanto faz no Olifans, no Privass, tá bom? Qualquer um dos dois tem vídeo lá, pra quem gosta, tá? Obrigado a todos, gente, tá? E lá é fazendo umas coisas maravilhosas, hein? Três amigos, tá, gente? Vai lá no Olifans e assine, tá? Paola com três amigos, tá bom?